Olá, bem-vindo ao Saber Direito. Eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional, e nós estamos realizando o curso O Direito Fundamental à Acessibilidade. Estamos na quarta aula, e na quarta aula nós vamos estudar a acessibilidade e as políticas públicas no Brasil. Fazendo um relatório do que a gente trabalhou nas aulas anteriores, nós trabalhamos a evolução histórica do direito do portador de deficiência ao longo da história da humanidade e ao longo do direito constitucional brasileiro. Nós tentamos responder a pergunta, acessibilidade a que direitos? E fizemos uma abordagem sobre os direitos de acessibilidade do portador de deficiência. Nós falamos do direito à acessibilidade no ordenamento jurídico brasileiro, detalhando um pouco mais os artigos da Constituição e falando da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar as políticas públicas, a acessibilidade e as políticas públicas. Estão aqui conosco no estúdio os alunos Luiz Fernando, Helen e Davi. Olá, eles vão interagir com a gente, eles vão perguntar e se você também quiser enviar suas dúvidas, você pode enviá-las para saberdireito.stf.jus.br. Vamos então começar o nosso assunto de hoje. As políticas públicas dentro da acessibilidade, a acessibilidade às políticas públicas no Brasil. Como foi o tratamento dado pelo Estado brasileiro às políticas públicas? Como ocorreu as políticas públicas no passado? Como ocorrem as políticas públicas nos dias de hoje? O que é uma política pública? Onde está amparada a política pública? Onde está prevista a política pública? Várias perguntas surgem quando pensamos em acessibilidade de políticas públicas. Mas vamos tentar responder essas perguntas ao longo da nossa quarta aula de hoje. O primeiro raciocínio que nós devemos pensar é que a política pública é importante para mudar todo o entendimento da sociedade e o entendimento do próprio portador de deficiência quanto aos seus direitos. A política pública vem tornar prático o dispositivo legal sobre a proteção daquele que tem deficiência, aquele que porta, aquele que apresenta uma deficiência. Mas como era a atuação do Estado quanto a políticas públicas no passado? Se nós analisamos, fazemos um histórico das políticas públicas no passado, nós percebemos que o Estado brasileiro, ele pouco atuou, pouco trabalhou nas políticas públicas no passado. Vamos reunir uma argumentação sobre o século XX. O século XX, no contexto brasileiro, ele apresenta uma situação social, uma situação econômica em que o Estado pouco interferiu nas políticas públicas. Como é que era o tratamento, então, dado a esses deficientes, a essas pessoas portadoras de deficiência? E, ao ano, as anteriores, eu trabalhei indiretamente um pouco com vocês. Eu falei que a pessoa portadora de deficiência, inicialmente, ela recebia a proteção assistencial, a proteção decorrente da caridade de grupos sociais. E foi assim que funcionou na história da humanidade, foi assim que funcionou, por exemplo, em países europeus, e foi assim que funcionou aqui no Brasil também. Nós tivemos, no Brasil, um longo período, e eu vou me limitar ao século XX e agora ao século XXI, um longo período em que, inicialmente, no século XX, ou não havia política nenhuma, não havia atuação nenhuma de proteção ao portador de deficiência, ou então, aos poucos movimentos que tinha de proteção ao portador de deficiência, eram movimentos impulsionados por grupos sociais. Mas, a história conta, a história do direito, neste contexto, conta que alguns grupos, as elites, usa-se o termo, as elites brasileiras, elas foram as primeiras a se preocupar com a pessoa portadora de deficiência. A criação de grupos assistenciais, a criação de fundos de amparo a pessoas portadoras de deficiência, a criação de asilos, abrigos, casas de assistência, as santas casas tinham a atribuição, e eram as únicas que tinham a atribuição, de estabelecer uma política de proteção, uma política de amparo às pessoas portadoras de deficiência. Inicialmente, eram abrigos, eram casas que abrigavam pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, que, por exemplo, tinham condições, as suas famílias, tinham condições financeiras de mantê-las em casa, de prestar o mínimo atendimento em casa, elas continuavam no convívio social, no convívio familiar. Mas, muitas pessoas portadoras de deficiência, eram, às vezes, abandonadas por suas famílias, em função de, decorrente de outros problemas socioeconômicos, que aquelas famílias estavam envolvidas. E aí, essas pessoas abandonadas eram abrigadas, eram atendidas, por esses grupos sociais, por esses grupos assistenciais, organizados pela própria sociedade. Esse cenário, ele perdurou no início do século XX, nos anos 20, 30, 40, 50, e foi assim, nesse período, que o portador de deficiência recebeu alguma política, que não era nem política pública, era uma política privada, ok? Dois movimentos se destacam, e eu já citei esses movimentos com vocês. O movimento Pestalozzi, na verdade, o movimento Pestalozzi, foi um movimento de profissionais da educação, um movimento de pedagogos, com o objetivo de desenvolver terapias, desenvolver técnicas pedagógicas, para tentar manter uma comunicação com a pessoa que apresentasse uma deficiência mental, e tentar dar uma educação a essa pessoa. Além do movimento Pestalozzi, que nasceu e cresceu na década de 50, ok? Nós temos também a PAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que surgiu também na década de 50, e que até hoje ela atua na proteção das pessoas portadoras de deficiência, ela surgiu inicialmente para amparar as pessoas portadoras de deficiências mentais também, deficiências cognitivas, deficiências intelectuais. Quem era? Quem era o integrante que organizava a PAI? Era a PAI, o amigo de excepcionais. Eram famílias que tinham pessoas portadoras de deficiência que nasciam, e que não encontravam uma política pública de proteção. Então, essas pessoas se reuniram e criaram um grupo que mantinha e buscava técnicas de proteção para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus parentes e amigos. A PAI ganhou tanto destaque que em 1962 foi criada a Federação Nacional das APAIs. E até hoje, o governo, o Estado brasileiro, reconhece a importância das APAIs dentro do contexto social brasileiro. Em todo o Brasil existe a atuação da PAI. E a PAI busca justamente atender, hoje, não só o portador de alguma deficiência mental, mas também aquele que é um portador de deficiência física e vai receber na PAI uma habilitação, uma reabilitação, uma fisioterapia. Mas é importante observar o seguinte, desde o início, a PAI não busca o atendimento educacional para uma formação, mas sim para uma integração, para um convívio. Uma formação educacional, uma formação profissional, não era e continua não sendo o foco principal da PAI. Faltava isso, faltava esse atendimento para integrar, para capacitar o portador de deficiência para o mercado de trabalho, para capacitá-lo para o convívio social, para capacitá-lo para uma autonomia, para que ele passe a ser autônomo. E aí, nessa carência de movimentos públicos, de políticas públicas na proteção do portador de deficiência, surge um novo movimento na década de 70. Na década de 70, nós temos o portador de deficiência se reunindo. O portador de deficiência se unindo a outros portadores de deficiência e criando associações, não mais de pessoas que protegiam, que amparavam os portadores de deficiência, mas de pessoas que eram portadores de deficiência, que apresentavam deficiências e que estavam agora adultos, atuantes, muitos deles com toda dificuldade, mas tentando se inserir no mercado de trabalho. Repito, estou no contexto da década de 70. E nesse contexto, esses grupos sociais de pessoas portadoras de deficiência passaram a pressionar o Estado, a reivindicar do Estado uma conduta proativa, uma conduta de atendimento às necessidades de políticas públicas voltadas para esse portador de deficiência. É interessante observar que o portador de deficiência, na década de 70, ele saiu da sua casa. Ele saiu do abrigo, ele saiu do asilo, ele saiu da casa de recuperação e ele foi para a rua. E quando ele foi para a rua, esse portador de deficiência, ele se deparou com um mundo que não foi feito com... Vou delimitar aqui no contexto brasileiro. Ele se deparou com uma estrutura arquitetônica brasileira, com uma estrutura social brasileira, que não foi feita pensando no portador de deficiência. Na década de 70, nós tínhamos essa dificuldade muito maior para o portador de deficiência. E esses grupos de portadores de deficiência, que perceberam ao sair dos seus abrigos, ao começar a tentar conviver com a sociedade, perceberam que o contexto brasileiro não estava preparado para incluí-lo, para integrá-lo. O que ocorreu? As reivindicações dos grupos portadores de deficiência ao Estado, levaram o Estado a estabelecer normas, inicialmente, e olha o que eu estou falando de década de 70, é naquele período, vamos fazer agora a ligação com o dispositivo constitucional das emendas da Constituição de 67. Lembram que nas aulas anteriores eu falei de duas emendas, a emenda 1 e a emenda 12, a Constituição de 1967? Nós estamos, então, meados da década de 60 para a década de 70, mostrando que esses movimentos sociais pressionaram o Estado e o Estado deu alguma resposta. Ele deu alguma resposta na norma constitucional e ele vai dar a primeira resposta no que tange à política pública em 1981. Percebam que em 1981 é antes da Constituição de 88, mas é depois das emendas de 67. O que aconteceu em 1981? Foi declarado pelo Estado brasileiro, pelo governo brasileiro, o ano da pessoa portadora de deficiência. O que significa esse ano? Significa um ano em que vários comitês, vários organismos ligados às pessoas portadoras de deficiência foram chamados para discutir os direitos da pessoa portadora de deficiência. Esse ano, ele foi emblemático para as pessoas portadoras de deficiência. Mas, o movimento que ocorreu naquele ano, ele enfraqueceu um pouco nos anos seguintes. E ele só vai se retomar, ele só vai ganhar nova força depois da Constituição de 88. Mas, nós passamos a perceber, com o evento de 1981, e com as pressões que os grupos sociais de pessoas portadoras de deficiência, que esses grupos sociais fizeram, as reivindicações que eles fizeram pressionando o Estado brasileiro, nós percebemos uma mudança de postura do Estado. O Estado passou, sim, naquele período ali, apesar de que de forma ainda muito fraca, ele passou, sim, a proteger com políticas públicas, políticas tímidas ainda, mas políticas públicas de proteção à pessoa portadora de deficiência. Mas, qual a natureza dessas políticas públicas? Como é que foi, inicialmente, as políticas públicas do Estado brasileiro? As políticas públicas iniciais foram políticas assistenciais. Então, nós tivemos, inicialmente, ausência do Estado nas políticas públicas, ausência do Estado brasileiro nas políticas públicas, e apenas a presença de grupos sociais, da sociedade organizada, sociedade civil organizada, grupos sociais, amparando, protegendo e excluindo o portador de deficiência. Porque, no momento, repito, em que você simplesmente tem o abrigo, você simplesmente protege, cuida, você não está incluindo, você não está pensando em uma autonomia, ou a curto prazo, ou a médio, ou a longo prazo. Mas, já era uma política privada de proteção ao portador de deficiência. Mas, eles foram, eles mesmo, foram e pleitearam do Estado uma política pública. E, a primeira política pública do Estado foi, justamente, tentar dar uma assistência, tentar proteger. E, é verdade, essa política pública, ela desenvolveu um direcionamento de recursos para os organismos que já protegiam, que já prestavam assistência. Então, as Santas Casas de Misericórdia, passaram a receber investimentos, certo? Os grupos sociais que faziam amparo, a PAE, e outros grupos que faziam amparo a pessoa portadora de deficiência, passaram a receber investimentos, receberam apoio. E, isso foi muito importante para melhorar a logística, para melhorar a equipe, os recursos humanos que estavam ali tratando aquelas pessoas portadoras de deficiência, incluir métodos, incluir tecnologias, incluir métodos da época, não é? Para proteger, para adaptar a atuação do deficiente no convívio social. Mas, ainda faltava uma melhoria nessas políticas públicas. E elas só vão ocorrer, efetivamente, com a Constituição de 88. Com a Constituição de 88, nós temos as políticas públicas no Brasil sendo garantidas. Através daqueles artigos que nós citamos na aula anterior, nós temos as políticas públicas sendo garantidas. E, um ano depois, através da Lei 7.853, de 89, é claro, 7.853, nós tivemos a criação da Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Percebam, em 1981, que foi o ano da Pessoa Portadora de Deficiência, várias comissões, vários comitês ligados a vários aspectos do portador de deficiência, portador de deficiência visual, portador de deficiência sensorial, física e etc. Vários grupos se reuniam para tentar planejar e implantar políticas públicas. Mas, é verdade, a política pública não é uma política de momento. A política pública tem que ser perene e ela tem que ser adaptável. Porque, no momento em que é implantada uma política pública hoje, daqui a cinco anos, as mudanças decorrentes dessa política pública exigem que ela se modifique, que ela se adapte ao novo contexto. Então, não bastou um ano declarado como o ano da pessoa portadora de deficiência, em que essas comissões se reuniram, planejaram e essas comissões se dispersaram. E aí, quem iria acompanhar se essa política pública deu certo, se essa política pública precisava de uma adaptação, se essa política pública estava acompanhando, estava atendendo efetivamente a pessoa portadora de deficiência. Não houve o resultado esperado. O resultado do ano da pessoa portadora de deficiência não resultou naquilo que se previa, não resultou naquilo que se almejava. Então, a Constituição de 88 veio, ela estabeleceu a política pública de forma indireta para a proteção da pessoa portadora de deficiência. E aí, um ano depois, através da Lei 7.853, então, em 89, foi criada uma coordenadoria. Com a criação de uma coordenadoria, que até hoje ela existe, há então agora um órgão que funciona, um órgão que é permanente, um órgão que não vai se desfazer, não vai se diluir quando acabar o ano, quando acabar aquela discussão, e que ele vai acompanhar, certo? A aplicação das políticas públicas. Lembrando, na aula passada, nós trabalhamos a competência administrativa prevista na Constituição. O artigo 23, inciso 2 da Constituição, fala da competência comum, da competência paralela entre os entes federativos. União, Estado, Município e o Distrito Federal, tem competência comum para promover a proteção das pessoas portadoras de deficiência. Então, é competência, é obrigação, é atribuição de todos os entes federativos promover políticas públicas. Pois é necessário que haja um órgão que coordene essas políticas públicas, para que haja uma distribuição de tarefas, para que haja um atendimento às políticas públicas de forma ampla e de forma localizada, de forma focada. Por quê? Porque o aspecto de proteção da pessoa portadora de deficiência, envolve as suas limitações físicas, sim, mas envolve todo um contexto socioeconômico e cultural. E esse contexto socioeconômico e cultural, esse contexto também arquitetônico, ele difere de um Estado para outro, ele difere de um município para outro. Então, só a participação conjunta de todos esses entes federados, é sob a coordenação de um órgão único, perene, repito, um órgão permanente, que acompanha a implantação das políticas públicas, que acompanha o resultado, se o resultado almejado for alcançado, se o resultado almejado alcançado, não requer uma nova política pública, um novo movimento do Poder Executivo. Então, com a Lei 7853 de 89, nós temos essa novidade, que é a criação da Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Dez anos depois, nós tivemos a aprovação do Decreto 3298, 3298, que é o decreto que regulamenta a Lei 7853. Então, percebam como é vagaroso, não é? Percebam como é lento, como é dificultoso essa implantação da política pública de proteção à pessoa com deficiência. A Lei 7853 é de 99, desculpa, de 89. O seu decreto, ele veio 10 anos depois. O decreto que veio regulamentar esta lei, ele veio 10 anos depois, que é justamente o Decreto 3298, de 99. Ele sim é de 99. Mas, apesar dessa demora, em se regulamentar a lei, a Constituição já havia dito, é competência comum dos entes federativos promover a proteção da pessoa com deficiência. Então, esses 10 anos de atraso não impediram, não foram motivo para impedir que os Estados, que a União, que o Distrito Federal e que os municípios implantassem políticas públicas. Mas, esta lei é de suma importância no que tange à criação da coordenadoria. Porque, apesar da ausência por 10 anos ainda de um decreto que regulamente, a coordenadoria foi criada pela Lei 7853 e a coordenadoria, ela já ganhou atribuições dentro do próprio texto legal. Agora, é importante observar sobre a lei que fala dessa política de integração da pessoa portadora de deficiência, porque a própria lei, mesmo ainda não regulamentada, ela já trazia alguns detalhes, alguns direcionamentos, algumas frentes de trabalho que deveriam ser obedecidas, que deveriam ser aplicadas pelas políticas públicas. Aí, nós temos como frente de trabalho estabelecido pela Lei 7853, as políticas públicas relacionadas à educação. A lei, ela estabelece, por exemplo, quanto à educação, a obrigação de inclusão social na educação. É uma abordagem que a gente já fez temática aqui no nosso curso. É necessário incluir a pessoa portadora de deficiência no convívio escolar. Mesmo que ela precise de um atendimento especializado, ela precisa conviver, e conviver de forma digna com os outros, com as pessoas, as crianças, que não apresentam deficiência, com os jovens que não apresentam deficiência, ou com os adultos, educação em cada faixa etária. Ok? E esse convívio, essa frente de trabalho aqui, da lei, que estabelece, dentro da frente de trabalho e educação, a inclusão social, ela traz dois lados positivos. Do lado do portador de deficiência, ele incluído, ele é estimulado a se desenvolver. Do lado da criança ou do jovem que não é deficiente, convive com a deficiência, ele, essa criança, ou esse jovem, que é o futuro adulto. Ok? Ele passa a ter valores de solidariedade, valores de conviver com a diferença, e que vão ser muito úteis quando esse indivíduo for um adulto. Quando essa nova sociedade for formada, é uma nova sociedade que conviveu hoje com uma pessoa com deficiência que não estava escondida num quarto, que não estava escondida num abrigo, num asilo, mas estava dentro da sala de aula, apresentando, sim, limitações físicas, ou sensoriais, ou intelectuais, mas que estava dentro do convívio daquela sociedade. É muito importante. E, para isso, a Lei 7.8.5.3, ela estabelece, por exemplo, a formação de professores, ela estabelece, por exemplo, a adaptação das escolas, ela estabelece, por exemplo, mecanismos de acessibilidade, inclusive com novas tecnologias, inclusive com a acessibilidade arquitetônica, direcionada especialmente para aquele que tem limitações físicas. Ok? Agora, outra frente de trabalho da Lei 7.8.5.3, é quanto à saúde. A saúde, nesse contexto, estamos falando de uma lei do ano de 89, era um tema de muita importância, principalmente, quanto à conscientização das campanhas de vacinação. É importante perceber que o Brasil, em épocas não tão remotas assim, ele sofreu, as pessoas sofreram com algumas mazelas da saúde pública que geravam sequelas físicas nas crianças e que, futuramente, iriam ser adultos. Então, o Brasil teve uma forte campanha de imunização das crianças, das mulheres e idade fértil, buscando a prevenção contra doenças, mas também contra doenças que poderiam desencadear alguma deficiência física. E aí, quando você fala da frente saúde na legislação, na Lei 7.8.5.3 de 89, o primeiro ponto que se fala da saúde é prevenção. É prevenir contra a possibilidade de deficiências. Então, é imunização da população, é vacinar a população, é educação para o trânsito. Desde 1989, formalmente, formalmente, há uma preocupação com a educação para o trânsito, porque o índice de pessoas que apresentam deficiências decorrentes de acidentes de trânsito foi e ainda é uma preocupação para o Estado brasileiro. É lógico que hoje nós temos a legislação de trânsito, o Código de Trânsito, Brasileiro, o Código de Trânsito Brasileiro, que disciplina com mais rigor a conduta no trânsito e com isso a gente tem uma diminuição dos acidentes de trânsito, mas aqui, já em 89, com uma política de integração da pessoa portadora de deficiência, como uma modalidade de prevenção, a educação para o trânsito passou por uma análise. Ok? Outra questão aqui importante dentro da saúde é sim, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência, que a gente teve abordagem na aula passada, que foi um dispositivo repetido na Constituição de 88, e quanto à saúde, foi previsto aqui o desenvolvimento de tecnologias voltadas à melhoria da condição do portador de deficiência. Então, não basta só habilitá-lo ou reabilitá-lo para o mercado de trabalho, habilitá-lo ou reabilitá-lo para o convívio social. É importante desenvolver tecnologias que melhorem essa habilitação, que melhorem essa reabilitação, que ele possa, por exemplo, ter uma prótese que o deixe o mais autônomo possível, mais, o mais autônomo possível, e que, por exemplo, se for possível essa deficiência ser minimamente percebida, melhor, porque ele passaria por um constrangimento menor, porque ele poderia concorrer muito mais em pé de igualdade com as outras pessoas não deficientes. Ainda, na lei 7853, falamos da formação profissional para o trabalho. É necessário que haja uma preocupação, e essa preocupação ficou por conta do Ministério do Trabalho, que se busque uma formação, uma qualificação para as pessoas portadoras de deficiência. Não basta estabelecer cotas, não basta dizer que a pessoa portadora de deficiência tem direito à inserção no mercado de trabalho e que não pode ser discriminada em função da sua condição física ou sensorial ou intelectual. É necessário capacitá-la para o mercado de trabalho, porque se ela não for capacitada para o mercado de trabalho, ela não consegue concorrer em pé de igualdade. Outra abordagem da lei foi a questão das edificações. É um dispositivo pequeno na lei, mas edificações é justamente promover a acessibilidade a logradouros públicos, certo? E logradouros e prédios de acesso ao público para que a pessoa portadora de deficiência possa ter cada vez mais autonomia no seu, na sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Como falei antes para vocês, o portador de deficiência, a pessoa com deficiência, ela não quer pedir ajuda, ela não quer precisar de alguém, de um guia, mas ela quer viver como qualquer uma outra pessoa e ter dentro das suas limitações uma vida autônoma, uma vida independente. Se ela precisar de um guia, se ela precisar ou uma pessoa sendo guia, sendo alguém que vai guiá-la, ou até no caso dos deficientes visuais, um cão guia, a lei garante, nós temos inclusive no Brasil a legislação que garante a entrada de pessoas com deficiência visual com seu cão guia nos locais públicos, num restaurante, por exemplo, porque aquilo ali não é um animal simplesmente um animal de estimação, é um animal treinado e que é ali o auxiliar daquela pessoa deficiente. Então, se a pessoa deficiente precisar de um instrumento, de um guia, de uma ajuda, ok, ela pede, ela solicita, mas ela não quer ser todo o tempo dependente de outras pessoas ou dependente da sociedade. Então, a lei 7853, ela traz essas novidades, essas frentes de trabalho. Só que a lei também traz duas grandes novidades. Ela traz a inclusão, uma alteração que ela faz na lei da ação civil pública, no dispositivo da lei 7853, é incluída a competência do Ministério Público, não só do Ministério Público, mas também de associação funcionando há pelo menos um ano, União, Estado, autarquias, enfim, aqueles legitimados para propor a ação civil pública, mas a ação civil pública passa a ser um instrumento nas mãos especialmente do Ministério Público, para que a política pública seja efetivamente implantada. Vamos lembrar que o Ministério Público, ele ganhou em 88, e esta lei que nós estamos analisando, que fala de implantação de políticas públicas, ela é do ano de 89. Em 88, o Ministério Público ganha status, um status constitucional que antes ele não tinha. Em 88, o Ministério Público passa a ser um órgão constitucional permanente que não pertence a nenhum dos três poderes e que ganha o status de ser fiscal da lei, de ser defensor dos interesses sociais, dos interesses coletivos e difusos e dos interesses individuais indisponíveis. Então, o Ministério Público passa sim a ser um instrumento importantíssimo para cobrar do poder público, cobrar através de inquéritos civis ou cobrar através da ação civil pública, uma atuação eficiente, uma atuação efetiva na implantação de políticas públicas. E, para fazer um último comentário sobre essa lei 7853, ela também introduziu a criminalização do preconceito contra a pessoa portadora de deficiência. Ora, a pessoa portadora de deficiência não estava agora garantido a ela o direito de ir para a rua, o direito de circular, o direito de se relacionar na educação, no mercado de trabalho. Então, o Estado sabia que essa pessoa portadora de deficiência iria encontrar momentos, situações vexatórias, situações de preconceito, situações de segregação, como era no passado. Então, a lei garante, a lei 7853 garante no seu artigo 8º a previsão de criminalização do preconceito contra a pessoa portadora de deficiência. A lei diz que há a previsão de pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa quando o indivíduo discriminado no ambiente do trabalho, é discriminado na sociedade, é discriminado em função das suas características ou físicas ou sensoriais no que traz a deficiência. Quando ele não tem acesso a um processo judicial ou administrativo em função da sua deficiência, quando ele é excluído do mercado de trabalho ou do ambiente do serviço público num concurso público em função da sua deficiência, quando ele é excluído do convívio social e escolar. Foi muito importante essa inclusão da criminalização do portador de deficiência dentro da legislação brasileira. Lembrando, e vocês não podem esquecer isso, que neste contexto, criminalização do preconceito contra o portador de deficiência, essa competência da União, porque é a União que tem competência privativa para legislar sobre direito penal. Então, a gente tem que ter bem atenção que a proteção da pessoa portadora de deficiência é um tema que é interdisciplinar. Aqui, eu não me atrevo a entrar na seara da medicina, na seara da psicologia ou da psiquiatria, eu não me atrevo a entrar nessa seara, mas é verdade, a proteção do portador de deficiência é uma questão interdisciplinar. Então, a própria lei que fala da integração da política nacional de integração da pessoa portadora de deficiência, ela cita termos bem superficiais, mas ela cita termos que serão desenvolvidos, que são desenvolvidos por órgãos competentes na área e ela vai criminalizar. Quando ela criminaliza, a gente tem que lembrar que lá no artigo 22 da Constituição, inciso 1, o artigo 22 diz que compete privativamente a União legislar sobre direito penal. Tem vários outros direitos citados lá naquele inciso 1, mas um deles é direito penal. Então, a lei 7853, de 89, ela fala da integração da pessoa portadora de deficiência. Então, no que tem já integrar a pessoa portadora de deficiência, proteger a pessoa com deficiência é competência concorrente. A União estabelece normas gerais, os Estados estabelecem normas específicas para atender às suas peculiaridades e o Distrito Federal também. Mas, quando a lei federal fala sobre crime, ela não está exercendo uma competência concorrente. Este artigo da lei 7853, que fala sobre crimes contra a pessoa portadora de deficiência, esse artigo não está dentro da competência legislativa concorrente da União com o Estado e o Distrito Federal. Ele faz parte de uma competência privativa, porque ele, protegendo a pessoa com deficiência, criminalizou condutas preconceituosas. É importante se perceber para evitar, por exemplo, que Estados invadam uma competência que não é sua, que é criminalizar, que é falar sobre condutas típicas criminais, porque essa competência é de lei, é de lei ordinária e é de lei ordinária federal. Se você observar, nem o Presidente da República por medida provisória pode disciplinar sobre o direito penal. Ele pode disciplinar matérias, matérias de lei ordinária, mas algumas matérias de lei ordinária são excluídas do poder do Presidente da República para disciplinar a medida provisória. Uma delas é direito penal. Direito penal, criminalização, é competência legislativa privativa da União. E aí, seguindo a nossa argumentação sobre as políticas públicas, eu vou repetir o compromisso, falar de novo aqui do compromisso que o Brasil assinou em março de 2007, a Convenção Internacional de Proteção às Pessoas com Deficiência. Essa convenção assinada, esse tratado assinado, que na aula passada eu fiz uma argumentação, inclusive, o Davi fez uma pergunta sobre o tema e a gente conversou sobre isso, interagiu sobre esse tema, ele é o único tratado sobre os direitos humanos que o Brasil ratificou com o status de emenda. Só que, como eu falei na aula passada, no momento em que a República Federativa do Brasil, através do seu chefe de governo, assina esse tratado e esse tratado é ratificado no Brasil e é feito o depósito, é feito o procedimento de depósito desse tratado, o que acontece? O Brasil assumiu um compromisso de acatar, de aplicar a Convenção de Proteção às Pessoas com Deficiência no âmbito interno e, para atender esse compromisso, em 2011, a nossa atual presidente, Presidente Dilma, assinou o Decreto 7612, Decreto 7612 de 2011. Esse decreto cria o Plano Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Esse Plano Nacional é conhecido como o Plano Viver Sem Limites. O que é esse decreto? É justamente um decreto do Executivo que vem atender aos compromissos assinados pelo Brasil na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E esse decreto vai estabelecer uma série de políticas públicas em âmbito federal e que essas políticas públicas em âmbito federal vão sim se relacionar com políticas públicas em âmbito estadual e municipal para a proteção da pessoa com deficiência. O decreto tem quatro eixos. Acesso à educação, atenção à saúde, inclusão social e acessibilidade. É lógico, todas as argumentações que eu comentei com vocês em todas as aulas de proteção à pessoa com deficiência estão incluídas aqui. Acesso à educação, acesso à educação com inclusão, com educação especial, mas educação inclusiva também, com a formação de professores adequadamente para que eles possam atender esse portador de deficiência, essa pessoa com deficiência. Porque o termo atual que se usa é pessoa com deficiência. O eixo atenção à saúde busca-se a prevenção, busca-se a educação, busca-se a qualidade de vida do deficiente, busca o desenvolvimento de tecnologias para que esse deficiente possa ter uma autonomia maior, certo? O terceiro eixo, inclusão social, ele é voltado para mudar o comportamento da sociedade, para que a sociedade seja informada e educada e mude a postura em relação ao deficiente. Repito, o deficiente não quer ser tratado de forma preconceituosa e o deficiente não quer ser tratado de forma penosa, de forma caridosa. Ele quer ser um sujeito de direitos. E o quarto eixo é o direito à acessibilidade, acessibilidade não só arquitetônica, mas acessibilidade cultural, social, de comunicação. E aí, eu vou citar algumas políticas públicas específicas dentro do plano Viver Sem Limites. Existe uma previsão orçamentária para o plano Viver Sem Limites, existe uma projeção até 2014 de implantação do plano Viver Sem Limites e dentre as políticas públicas, nós temos a previsão de qualificação profissional até 150 mil vagas. O que é essa qualificação profissional? Qualificar a pessoa portadora de deficiência e incluí-la no mercado de trabalho. E aí, você tem, por exemplo, as empresas tendo incentivos fiscais para incluir portadores de deficiência nos seus quadros funcionais, além dela ter a obrigação prevista na Lei 8.2.13 em que é necessário nas empresas a partir de 100 empregados estabelecer uma cota, um percentual de pessoas ou reabilitadas, ou seja, pessoas que sofreram sequelas da relação de trabalho e foram reabilitadas e inseridas no mercado de trabalho ou pessoas portadoras de deficiência. Então, dessa regra que já existe, nós temos o plano Viver Sem Limites a intenção de qualificar as pessoas portadoras de deficiência e incluí-las no mercado de trabalho. Ou seja, se as empresas antes eram obrigadas a estabelecer cotas ou eram estimuladas através de incentivos fiscais a incluir pessoas com deficiência, agora a pessoa com deficiência vai ter uma qualificação e tendo qualificação ela não passa só a ser atraente porque a empresa precisa cumprir uma lei. Ou a pessoa com deficiência não passa a ser só atraente porque a empresa precisa conseguir aqueles incentivos fiscais. A pessoa com deficiência passa a ser atraente porque ela tem uma qualificação. E aí, em vez da empresa estar fazendo um favor, a empresa ela está buscando aquela pessoa deficiente porque aquela pessoa tem uma qualificação que lhe é útil. Também o plano Viver Sem Limites tem a previsão de adaptação de 42 mil escolas. Ainda temos escolas que não são acessíveis a pessoas portadoras de deficiência, as pessoas com deficiência. Então, o plano Viver Sem Limites, que é um compromisso da República Federativa do Brasil com a Convenção Internacional de Proteção das Pessoas com Deficiência, ela tem o propósito de adaptar 42 mil escolas, contratar mais de 600 professores que saibam se comunicar na linguagem brasileira de sinais, Libras, para poder as pessoas que têm uma deficiência e que não conseguem se comunicar verbalizando possam ter essa inclusão. A gente também tem no plano Viver Sem Limites o crédito concedido pelo Banco do Brasil a juros menores para que as pessoas portadoras de deficiência possam financiar aquisição de cadeiras de roda, aquisição de impressoras braile, aquisição de aparelhos auditivos, para que elas possam melhorar a sua qualidade de vida. Então, hoje, a pessoa portadora de deficiência e essa alteração de setembro agora de 2011, esse plano, esse crédito aberto pelo Banco do Brasil, eles justamente buscam o quê? Atender aquela pessoa portadora de deficiência para que ela possa, hoje, adquirir um equipamento que melhore a sua condição de vida, melhore a sua qualidade de vida. Lembrando que a legislação federal já isenta de IPI, de Imposto de Produto Industrializado, os veículos que vão ser adquiridos por uma pessoa portadora de deficiência ou, então, o veículo que vai ser adquirido mesmo que seja dirigido por outra pessoa, mas que seja usado para transportar uma pessoa com deficiência. Então, nós já temos a legislação vigente em que já isenta de IPI a aquisição de veículos. Então, além de hoje ele já tem a isenção de IPI, ele pode, por exemplo, buscar um crédito no Banco do Brasil para adquirir aquele veículo a juros a menos de 1%. Você tem um amparo maior. ou seja, é uma política pública que se apresenta de maneira eficiente. É uma política pública que se apresenta de maneira objetiva para atender a necessidade de inclusão social do portador de deficiência. Outros dispositivos, gente, do Plano Viver Sem Limites estão sendo implantados. O decreto é do ano passado, é de 2011, e ele vai ser implantado até 2014 com várias novidades. e é interessante que você pesquise, é interessante que a sociedade conheça, até para a pessoa com deficiência saber que novos direitos, que novas facilidades ela pode ter. Ok? E um outro exemplo de política pública que eu não posso deixar de citar aqui é o Plano STF Sem Barreiras. O STF Sem Barreiras é uma política pública implantada pelo STF para promover a acessibilidade, atender a Convenção Americana, a Convenção Internacional da Pessoa Portadora de Deficiência e promover a acessibilidade no Judiciário, no STF, através do site, através da acessibilidade arquitetônica e também através da acessibilidade aos cargos públicos dentro do Supremo Tribunal Federal. Nós temos a notícia que já chegamos a 60 pessoas que apresentam deficiência e que estão trabalhando no Supremo Tribunal Federal, entre servidores concursados, entre estagiários. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, a nossa Corte Constitucional, dando um exemplo maior de acessibilidade de política pública voltada para introduzir o importador de deficiência dentro do contexto social. Ok? Agora a gente passa para as perguntas e saber quais são as dúvidas dos alunos da aula de hoje. Minha pergunta é a seguinte, professora. O Brasil tem implantado políticas públicas em defesa do direito de acessibilidade e quais são os exemplos disso? Olha, as políticas públicas, a gente começa a ver agora, após a assinatura do tratado, após a assinatura da Convenção Americana, uma política, a apresentação de políticas públicas mais avançadas. Ok? Nós temos sim políticas públicas que esbarram no limite orçamentário, esbarram na falta de informação, esbarram na falta de educação mesmo da sociedade. Temos que evoluir ainda, mas essas políticas públicas já vêm apresentando resultados positivos e a tendência é que a gente cada vez mais evolua, a lei nos ampara, nós temos um arcabonço legislativo brasileiro muito vasto, mas que tem que ser implantado. Para ele ser implantado, a política pública é o grande instrumento, porque ela mostra para a sociedade, ela mostra para a pessoa com deficiência aquele direito que está previsto, a lei guardada, a lei não lida, a lei não aplicada, não transformada em política pública, ela se torna inútil. Ok? Então, a gente está assim começando agora a avançar. Helen. Professora, a competência para efetivar as políticas públicas é somente da União? E qual poder é competente para promover as políticas públicas da acessibilidade? Como eu falei para vocês antes, a competência administrativa é comum. é União, Estado, Distrito Federal e Município. Então, essa competência é compartilhada. A intenção do legislador constituinte originário foi compartilhar mesmo essa competência. Mas, é interessante observar que quando se fala de competência comum, uma competência de implantar políticas públicas, essa competência não é só do Executivo. Políticas públicas devem vir, sim, do Executivo, que é aquele que tem a maior estrutura para estabelecer essas políticas públicas, sim. Mas, o exemplo do STF sem barreiras é o exemplo de uma política pública implantada pelo Judiciário. Nós temos também no âmbito do Congresso Nacional, políticas públicas aplicadas para a acessibilidade do portador, da pessoa com deficiência. Então, no âmbito federal, estadual, distrital e municipal e nas três esferas de poder no âmbito federal e nas três esferas de poder no âmbito estadual e nas duas esferas de poder no âmbito municipal, você pode ver, sim, um Judiciário, um Legislativo implantando a política pública. O Judiciário não só julga. O Judiciário também pode, dentro da sua estrutura administrativa, porque ele é a administração pública, demonstrar essa política pública de inclusão social para a pessoa portadora de deficiência. Ok? Davi? Professor, eu gostaria de saber o seguinte, qual é o principal obstáculo na implantação de políticas públicas? E também, qual deve ser o principal objetivo na implantação das políticas públicas? Vamos falar, primeiro, do principal objetivo. O principal objetivo é a inclusão. Mas essa inclusão, inclusão social, ela depende de uma mudança de postura, de uma mudança educacional. É necessário, e esse é um obstáculo das políticas públicas, que haja educação, que haja uma mudança de postura daquele que está promovendo a política pública e daquele que está recebendo a política pública. Mas bem intencionada, de forma eficiente, nós podemos ter um resultado positivo e suprir os obstáculos que estão apresentados e que estão sendo alcançados ali. Nós estamos conseguindo suprir esses obstáculos. Ok? Gente, nós aqui concluímos a nossa quarta aula sobre o direito fundamental à acessibilidade. Nessa aula, nós trabalhamos as políticas públicas. O que é uma política pública? Qual foi o histórico das políticas públicas no Estado brasileiro? Como o Estado pode se posicionar nas políticas públicas? Falamos das políticas públicas recentes agora, do plano Viver Sem Limites, que foi implantado ano passado e que tem vários instrumentos para promover a inclusão social, para promover a acessibilidade do portador de deficiência, da pessoa com deficiência. Falamos também da política pública implantada pelo Supremo Tribunal Federal. A nossa Corte Constitucional brasileira vem dando o exemplo, vem estabelecendo desde o ano de 2000 o plano STF sem barreiras, o Supremo Tribunal Federal está derrubando as barreiras e está incluindo a pessoa portadora de deficiência no âmbito jurídico, através de acessibilidade de cargos públicos, através de concurso, através de admissão de estagiários, através da acessibilidade arquitetônica. É verdade, um dos obstáculos dessa acessibilidade arquitetônica no Supremo é a questão dele ser patrimônio histórico e a questão da estrutura dos prédios de Brasília que fazem parte do plano piloto. Há um limite, mas há uma efetiva atuação nas políticas públicas. Na nossa aula nós trabalhamos as políticas públicas hoje e amanhã nós vamos para a nossa quinta aula e última aula e vamos falar da atuação do judiciário, a acessibilidade e o ativismo do judiciário. Se você quiser mandar perguntas da aula de hoje, você pode mandar uma pergunta para saberdireito arroba stf.jus.br essas dúvidas você envia, você diz qual é o curso Direito Fundamental à Acessibilidade e diz o nome da professora Karina Jax. Se você quiser rever as aulas anteriores, você pode acessar www.youtube.com barra saberdireitoaula tudo junto, saberdireitoaula e você vai rever as aulas anteriores. Também assista os nossos dois outros produtos da família Saber Direito www.youtube.com barra saberdireito responde e www.youtube.com barra saberdireito debate. Eu espero você amanhã para a nossa quinta e última aula sobre o tema Direito Fundamental à Acessibilidade. bela Universidade Universidade é